Conheça os principais sinais de hipertensão e fique de olho neles. Dor no peito. A hipertensão é um fator de risco para o infarto, que tem a dor no peito como principal sintoma. Dor na nuca. Dor de cabeça. Tonturas. Zumbido no ouvido. Fraqueza. Palpitações. Visão embaçada ou duplicada. Quando a pressão alta é preocupante. Qualquer valor acima 140 mmHg é preocupante, pois a longo prazo pode levar a lesões. Não só aumentando o risco de AVC, mas também de infarto e doença renal crônica, incluindo necessidade de diálise e alterações na retina. Fique atento. Diz nos comentários você tem um desses sinais? Segue pra mais.